Ótimo, acertou em cheio. E de composição, quanto tempo? De composição... 2015? 7. 2015. Então eu tenho uma pergunta pra te fazer. Logo de começo, se é de 2015 pra cá. O que que você... Você sempre esteve no meio do mundo da música? Sempre. Porque eu sei que um dos vídeos mais assistidos do Cristiano Araújo em voz violão é no seu canal. É claro, eu sou foda. Nossa, tá vendo? É um vídeo que... E eu fui descobrir que esse vídeo... Eu já tinha visto esse vídeo milhões de vezes. Da outra vez que eu tinha até morado em Goiânia. Só que... Eu nunca tinha reparado no nome do canal. E depois que eu te conheci, eu vi aquele vídeo outra vez. E vi lá, Vanessa e PG. Eu falei, mentira? Como? Foi muito aleatório. Tipo assim, tá, vou fazer um... Já que você já quer saber isso, questão de... Tempo de música e tal. Na verdade, eu tô na música desde os meus 17 anos de idade. Então, eu tenho 15 anos. Você tá na música? Desde os 17 anos fazendo o quê? Eu trabalhava com produção antigamente. Assessoria, enfim. Foi assim... Eu desde criança, eu sempre tinha... O pessoal gostava assim... Eu gostava de ver tudo que acontecia por trás. Assim, nos bastidores e tal. Assim, achava interessante. Cheguei a fazer teatro, mas... O teatro é na frente, né? Então, eu tinha vergonha. Não é à toa que eu tenho vergonha de câmera, né? Não quero olhar. É. Aí... Vergonha do microfone, que fica façando o microfone. Isso, assim, vamos baixar. Aí... É... E aí, eu tava... Fazia ensino médio e tal, né? Aí, tinha um amigo meu, lá do colégio, que trabalhava com o evento. Ele, não, vou te levar e tudo. E com 17 anos, ele começou a me levar, fazer alguns camarins. Aí, começou a fazer produção e tudo. Nisso, nessa época, eu conheci o Cristiano. O Cristiano andava aqui com a gente, igual. Qualquer pessoa, normal. Aí, logo, isso foi em 2007. Aí, depois, hoje, a gente tem família em comum. Assim, tipo, tem muito amigo e tudo. Lembro até hoje, ele que me apresentou o Felipe. O Felipe tinha uns 13 anos de idade. Uns 13, 14 anos. Aí, hoje, o Felipe... Gente, tipo, meu primo é casado com a prima dele e tal. Eu tenho um primo. Então, tudo assim. Eu acho que o segredo do seu sucesso é isso. Você vai entrelaçando com a sua família, com a família do seu amor. Se fosse, eu tinha música com todo mundo. Se fosse, assim, seria isso. Você conheceu o Cristiano na época? Ele tinha duplo, então, ainda. O Cristiano e o Gabriel. Cristiano e o Gabriel. Aí, a gente começou assim. Todo mundo de uma ideia. Nisso, eu comecei a fazer... Fiz um ano de publicidade. Queria alguma coisa relacionada a eventos. Aí, eu fui. Não deu certo. Fiz o... Falei assim, ah, isso aqui não tem nada a ver. Aí, eu vi um curso de eventos. Formei em eventos. Mas era muito evento social. Nisso, eu fui conhecendo a galera. Isso era 2010, mais ou menos. Aí, comecei assim. Teve uma época aqui, 2011. Dez, onze ali. Até doze, assim, mais ou menos. Todo mundo andava, assim. Era de segunda a segunda. Resenha com todo mundo. Salve a gabundagem. Era todo mundo, assim. Que era do meio da música. Tipo, Jorge Henrique Rodrigo. Maiara e Maraíza. Zé Ricardo e Tiago. Cristiano. Zé Odolfo. Um pá de gente, assim. E tinha alguns nomes que hoje nem estão mais no cenário da música, né? Exatamente. Exatamente, assim. Eu lembro que tinha um rapaz que eu acompanhava todo mundo. Eu adicionava todo mundo no Facebook pra eu ficar acompanhando. Eu estudei, estudei com muitos cantores. Lembro daquele menino lá, o Marcos Vita. Nossa, gente. Você vê. Desenterrou. Desenterrei, não foi? Tipo, eu falo desenterrei com todo respeito. Porque eu não sei nem por onde anda. Mas, tipo, eu lembro de ver... Minha memória é boa, cara. Eu lembro de uns nomes, assim. Que aí, depois passou o tempo e eu falei... Marcos Vita teve dupla, tudo mais. Aham. Eu não lembro o nome da dupla. Marcos Vita e Daniel. Não lembro agora. Ele já teve dupla com o Henrique, do Henrique e Rangel. Henrique, né? Henrique e Rangel. Ah, tem essa dupla também? Essa eu não conheço, não. Eu conheço o Henrique e Rangel. Muito bons eles. Ah, e... Então, eu lembro que essa galera tudo andava muito junto. Sempre em resenha. Ah, e a gente tava assim. A gente andava sempre junto. Aqui era todo mundo. Mário Maraís. A gente andava pra cima e pra baixo. Aqui junto. Muita gente aqui. A gente tava... Você não tem visto a Marília no comecinho também? Marília, quando a gente se conheceu, esses dias atrás apareceu um... Semana passada. Apareceu uma lembrança aqui no meu story. Quando ela começou a me seguir. Tipo, oito anos atrás. Quando a gente começou a seguir ela, não. Ela falou assim, você é a Vanessa da Maera Maraísa. Muita gente, às vezes, não conhecia assim. Porque você andava muito com as meninas. É, e a gente fazia muita coisa junto, tal. Todo mundo. Aí, nessa época. 2011, eu queria saber o lance do Cristiano. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar com produção de evento. Comecei a fazer os camarins, lá que nem você falou. E eu comecei a trabalhar com algumas duplas aqui. Aí, nessa época, em 2010, uma das pessoas que mais... Ou 2009, 2009, eu acho. Das pessoas que mais me ajudou no meio de produção foi o Anselmo Troncoso. Lá tem mais G. Ele, Marcos Freitas, que é produtor de eventos grandes, tal. Dessas me encarei de tudo. Vila Migs, enfim. Eles começaram a me chamar pra trabalhar. Eu já fiz até calcinha preta em Massaiô com o Anselmo Troncoso. Primeiro DVD do Léo Magalhães, que estourou na tona. Muita coisa ali. Eu trabalhava com produção de DVD. Diretora de produção de vídeo. Aí, comecei assim. Andava com todo mundo, tal. Aí, quando foi em 2015. Nisso aí. As meninas, tal. Tinha vários compositores. Tinha gente que eu estudei junto. O Rodrigo, do Jorge Henrique Rodrigo, foi da minha sala. Da quinta e dava zero. Sério? Aí, em 2015, um amigo meu, Nivar do Paz. Sei. Com a compositoria também, de muita música. Sumiu também, hein? Faz tempo que eu não consigo falar dele. Ele tá lá em São Paulo. Teve época que ele aposentou e tem um programa de record pra falar de composição e não sei o que. Ele foi um dos programas que me chamaram pra fazer um vídeo pra ele e eu não fiz. É mesmo? Você acredita? É... Tá, mas você só pulou pra 2015. Desse 2011 pra 2015, teve uma galera que estourou. Isso. E sim que você viu acontecer isso tudo, né? Tudo. A Mário Maraíza. Tudo. O Cristiano. Não só estourou. Cristiano, eu vivia brincando com ele. Eu tinha uma foto com ele. Eu falava assim, ele ficava brincando comigo. Por que você vai tirar foto comigo? Que não sei o que. Porque um dia você vai me falso. Então eu vou falar que eu te conheço. Eu vivia brincando com ele. É mesmo? Eu vivia assim. A gente... Aí depois a gente tinha família em comum. Ele é muito em festa da minha família. Na última festa nossa, a gente fez uma festa surpresa pra uma amiga nossa. Que hoje até o João Reis é padrinho da menininha dela. Uma amiga nossa da Jana. A gente fez menos de um mês antes do acidente dele. A gente fez num dia. Eu fiz. Foi uma festa surpresa. Eu e mais umas três pessoas. Quatro pessoas. A gente organizou. Em um dia que ele podia ir. E aí lá a gente brincou. Mãe seu. Até quatro, cinco horas da manhã. A gente vivia lá. Então assim... Então até a família dele. Ou seja, mesmo no sucesso vocês não se afastaram. Não, não. Ele foi uma pessoa assim que... Pô, brincar. Depois que morre todo mundo vira bom. Mas tipo assim, ele... Todo mundo sabe. Todo mundo fala bem dele. Em 2011 foi isso. Foi uma festa esse vídeo aí que você viu. Aquele vídeo foi de 2011. Ou janeiro de 2011 ou janeiro de 2012. Tem que ver a data lá. Eu acho que é 12 porque eu fico frio hoje. De novo porque... Eu falei, deixa eu lembrar certinho. Tá lá marcando 10 anos. Ah, então foi 12. Então deve ser 12. Foi um vídeo aleatório. Que a gente tava na casa de um ex-empresário dele. Do Wilton. E ele cantou a música. Normal. Eu fiz e postei. Você vê 2012. Ele foi estourar. Aquilo é uma garagem? Alguma coisa? Aquilo é o quê? Era lá na garagem que a gente fazia as festas. Tinha lá do Wilton ali. Era o aniversário do próprio Wilton. E eu fiz o vídeo. Normal. Eu chutei que era uma garagem porque em alguma dessas publicações que eu vi pela vida aí. De gente que frequentava essas Resident 6. Eu lembro de ver o comentário assim. As nossas festas na garagem eram as melhores. Aí eu pensei, deve ser aquela garagem lá. A gente ia demais assim. O Zé Alnovaz também. Eu conheci desde o início. Eu tive muita amizade com ele. Todo mundo. Mas naquele momento o Cristiano tava dando aquele primeiro passo pro sucesso, né? Foi. Foi o primeiro passo. Porque aquelas músicas... Ele tinha efeitos já? Não. Aquilo ali não. Tinha? Porque eu vi um... Tinha. Aí eu fiz vídeo dela de efeitos. Sabe? Era umas coisas assim. Ela é ator. Quem diria que ia virar o que virou assim. Que ia acontecer. Era normal. Tem vídeo lá. Aquele mesmo... Tudo no seu canal. A Mayara cantando... Acho que é com o Marcos Vita também. Tava os dois cantando lá. Tem muita desenha nossa que a gente... Nessa época a Mayara e Maraís eram conhecidas aqui no nosso meio. Só que em Goiânia. O Tiago Brava ia lá em casa. Todo mundo. E aí depois assim. Cada um vai tomando seu rumo. E nessa época...